Quer na moral, escute meus amigos, é sensacional Opa! Que beleza! Essa foi por muito pouco Reinaldo deu uma grande demonstração de tempo de bola Uma parada que merece aplausos de todo o estado A zaga ficou tontinha, miado, deu certo A zaga ficou tonta, 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 tonta Outra lição de contra-golfo, marcação obsessiva lá na frente Recuperando a bola e fazendo gol A zaga perdida, tontinha A porra do atacante do Rubio, ele puxa a marcação, tá ligado? Aí deixa o time todo perdido Ele leva a marcação junto com ele Aí o pessoal invade E aí E aí E aí E aí E aí E aí